Guardião da chuva. Se ele era o guardião da chuva, o que é que ele fazia? Ficava guardando a chuva. Ficava guardando a chuva, será? Ou será que ele guardava a chuva? Vocês têm um tempo pra guardar, guardar a boca? Não. Vocês guardam a mão da chuva? No serão. A chuva está no? Certo. Só quem pode mandar a chuva é? Deus. Só que nessa história, um menino chamado Miguel morava num lugar que não chuva. Gente, estava tão quente, faltando água lá na lagoa. Não tinha água no açúcar. Nossa casa só recebeu água passava um mês pra chegar a água. Vocês é assim também? Não. Não? Demorado pra chegar a água lá na casa de vocês? Não. Não. Tem a água. Tem a água que não tem água no cacivão, não sei de quem. Diz assim, é que o cacivão está quase secando. Não, Jesus, temos que... a mãe tem que comprar água no outro lugar. Aí depois só no cadáver. Ei, você está trazendo água de um bicho, eu já estou trazendo água de Natal, porque aqui não tem água. E assim era na história de Miguel. Miguel acordou, estava no dia bem sol quente. Miguel disse assim, quem viu uma visão? Foi lá atrás da porta, pegou o guarda-chuva dele, ó. Abriu, foi no baú, pegou umas galochas. Você sabe o que é galocha? Aquelas botas de plástico pra não olhar os pés, né? Pegou as galochas dentro do baú, ó. E calçou. Quando ele caçou, vestiu um casaco e uma calça bem pequenininha. Aí a mãe, quando viu o menino, disse... Menino, pelo amor de Deus, como você vai no calor desse? Faz a roupa. Aí o menino disse assim, vai mamãe, porque Deus me disse, eu recebi uma visão de Deus que hoje vai chover. Aí a mãe disse, mas como é que vai chover? Se não tem nuvem no céu, se o sol tá muito quente, você com essa roupa, esse casaco. Tira esse casaco, menino. Vai dormir, tu tá sonhando. O menino se encontrou. Olha a mãe dele, preocupada com ele. Ah, meu Deus, o juízo do meu filho tá fraco, eu tenho que correr lá no médico. Não é verdade? E o Miguel nem se encontrou. O Miguel foi pra fora de casa, ó. Quando o Miguel abriu a porta e saiu... O que é que aconteceu? Começou a chover. Começou a chover. Chover, chover. Olha. Era chuva que não acabava mais. Não parava de chover. As crianças começaram a correr na rua. Fazia assim, ó, com a mão pra parar a água. Colocava lindo pra fora. Tomou uma água do céu bem docinha. E olha a mãe. Meu Deus, não é que é verdade? Meu filho é um profeta? Meu filho disse que choveu, não choveu. Quem desse que saia, meu Deus, só pode ter sido Deus mesmo. Olha o padre. O padre tava dentro da igreja orando. Senhor, manda ajuda pra nossa cidade. Quando o padre escutou um barulho... Será que é o sino? Não, não é o sino, não. Será que é o espadalho assim da igreja? Ah, não. Meu Deus, será que sai bolinhas? Era quem? A chuva. A chuva. O padre disse, meu Deus, Jesus, muito obrigada, Senhor. Que o Senhor rodou chuva pra nossa cidade. E as pessoas todas felizes, olha. Um de todo um balde, junto à água. Outro foi pro pote. Outro foi pro caldeirão de um dos anos desse tamanho. Sim, Deus. Outro foi pra um bacia, pro menino de uma banha. Outro chão até uma piscina. E chão a piscina, já agora vai chover. E as crianças, ah, e aí os pais diziam assim. Agora que choveu muito, eu vou plantar feijão, vou plantar feijão, vou fazer uma festa quando eu dormir. E os bichos, os cabelos?